Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita da minha amiga Mari, super fácil de fazer. Morango já é uma delícia, misturado com chocolate é maravilhoso e super fácil de fazer. Nós vamos utilizar apenas 4 ingredientes. Nós vamos utilizar leite condensado, uma lata de leite condensado, uma lata de leite ninho, morangos e chocolate ao leite. Super fácil e delicioso. Nós vamos gastar mais ou menos de 40 a 50 minutos para fazer. Até uma criança pode fazer. É super fácil e delicioso. Você pode fazer até para presentear alguém, alguém muito querido, algo que você queira fazer, presentear algo que você mesmo fez. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita de hoje. Vamos lá? Em uma tigela, vamos misturar o leite condensado. Misture bem com meia lata de leite em pó. Olha como ficou a massa. Fica neste ponto. Vou levar para a geladeira, para ele endurecer um pouco, enquanto termina de secar os meus morangos. Lave cada morango, um por um. Depois, coloque sobre um pano e deixe secar, para que fique bem sequinho. O morango não pode estar molhado. Enquanto a minha massa está na geladeira e os morangos secando, eu vou agora derreter o chocolate. Dividi em duas tigelinhas, porque aqui eu vou fazer uma parte branca e a outra eu vou colocar o corante para chocolate rosinha. Que é esse corante aquele, específico para chocolate. Não adianta usar corante normal, tem que ser corante para chocolate. Acabei de tirar a minha massa da geladeira, ela ficou mais firme. Enquanto isso, eu fui tirando os talinhos do morango. O ideal é deixar esse... A hora que eu tirei as folhinhas, eu deixei esse pequeno talinho aqui, ó. Para poder durar mais o morango. Tá bom? Então vamos começar? Vou untar a minha mão. Já lavei minha mão. Agora eu vou untar ela com manteiga, para a gente começar a enrolar. Vamos abrindo a massa e envolvendo o morango. Vai ficar o formato mais ou menos de uma coxinha. Tá? Amar a massa e colocando sobre o papel manteiga. Envolvendo os morangos. É uma receita fácil, gostosa. Você pode até ganhar um dinheirinho. Enquanto eu estou enrolando aqui os morangos, meu esposo pediu para fazer um espaguete com carne desfiada. Qualquer dia eu vou gravar para vocês. Essa receitinha é super fácil. E gostosa. Você pode fazer para uns convidados. Você pode fazer para dar de presente. Fazer uma caixinha bem bonita. E dar de presente para alguém muito especial. É uma receita fácil e muito saborosa. E rapidinho de fazer. Muito rápido. Após derreter o chocolate branco, nós vamos colocar o corante para chocolate. Depois de derreter o seu chocolate branco, você coloque o corante para chocolate. Não pode ser corante normal. Tem que ser corante para chocolate. Música 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 Agora eu vou derreter no micro-ondas por 30 segundos também A cada 30 segundos eu vou derretendo até que fique derretido o meu chocolate Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Está quase pronto! Depois você pega um saquinho, derreta mais um pouco de chocolate branco para podermos fazer a decoração e espalhe sobre os seus chocolates Com o saquinho, você coloca o chocolate, corta a pontinha com uma tesoura e decore os seus bombons Está quase pronto Super fácil essa receita Você pode usar outras frutas Você pode usar uva Pode usar a fruta da sua preferência Você pode fazer uma festa E enfeitar a sua mesa com o morango Em volta Com uma faca, você vai tirando os pedacinhos em volta do seu chocolate Você deixa o cabinho para fazer um charme Coloca o seu papelzinho por baixo E é só servir Ah pessoal, aproveitando Eu tenho mais uma dica Você pode usar esses bombons que você vai fazer Presentear alguém muito especial Você pode comprar em uma lojinha onde vende artigos de flores artificiais Ou até mesmo na lojinha de um real Que é barato Mas tem cada flores lindas lá E presentear Olha que ideia Também, olha Você pode fazer o seu bombom Colocar um papelzinho alumínio colorido Um papelzinho específico para bombom Para embrulhar bombom E colocar E fazer um lindo laço Colocar um lindo papel de seda E presentear alguém que você gosta muito Uma amiga Um familiar Uma mãe Ou até mesmo a sogra Fazer para uma nora Para quem você quiser E é uma dica Porque além de ela ganhar as flores A surpresa vai ser os bombons deliciosos Que vão estar no meio das flores Olha que ideia legal E super fácil Muito fácil de você fazer Aqui fica mais uma dica da Drica para você Dica para você Música Gostou né? Super fácil de fazer, qualquer pessoa pode fazer, este aqui é o meu, tenho certeza que vocês vão gostar, olha que delícia, pessoal aproveita, se inscreva no meu canal, curta, comente, seu comentário é muito importante para mim, e aproveita e assiste os outros vídeos do meu canal, um grande beijo e até a próxima. Música 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 Música